Música Fala rapaziada, beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui na mente com o esconde, 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 esconde Bom galera, é um minigame que vocês curtiram pra caramba aqui no canal né velho, então eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou aí, beleza mano? Muito obrigado, se vocês querem mais esse minigame pessoal, por favor comentem aí embaixo que é nóis, ok? Então, pra quem não sabe como que funciona, é tipo um esconde-esconde quando eu brincava, quando eu era criança, vocês também brincavam Só que no Minecraft né, vai ter um pegador e vão ter 21 pessoas se escondendo em um mapa e a gente vai ter que pegar todo mundo galera Ou se esconder e depois se a gente for pego pegar todo mundo É tipo um esconde-esconde mesmo, igual eu brincava quando eu era criança, beleza? Então, eu vou entrar aqui numa sala galera, e quando eu entrar, eu volto beleza Então mano, se você realmente curte esse minigame pessoal, por favor, deixa aquele likezão bolado aí embaixo que é nóis, ok? Então eu vou entrar aqui numa sala e eu já volto Bem galera, eu voltei aqui, vamos lá, caraca velho, o que é isso aqui mano? Nunca joguei nesse mapa aqui, caraca velho Mano, sei lá velho, parece uma casa velho, caraca Quem vai pegar é o Gordes Gordo, caraca Caraca velho, que lugar bizarro né velho, parece, sei lá mano Algo bizarro mano Caraca, olha isso daqui, parece o quarto do Resende velho De tanto computador que tem lá velho O Resende tem uns 90 computador no computador na casa dele velho Tem o notebook, tem o, mano, nossa, eles tem um, nossa, isso daqui Só que parece mesmo, porque o resto, pelo amor de Deus hein velho, pelo amor de Deus Bom galera, bem, muita gente fica falando Ah, o Wolf tá brigado com o Tazercraft e grava no celular Galera, cara, eu não tô brigado com ninguém galera, eu não tô brigado com ninguém, seus filhos da mãe Eu não tô brigado com ninguém Eu, tipo assim, eu tô gravando aqui no celular, tipo assim Eu vi que eles tinham gravado, achei o servidor super legal, tá ligado E é deles, eu nem sabia mano, mas é deles, então é mó legal, tá ligado Servidor, parabéns quem fez, de quem que é Eu acho que isso daqui é do Batista, se eu não me engano, não sei Mas velho, nada a ver esse negócio galera, sério mesmo, nada a ver velho Tem gente que viaja também, entendeu Mas ok velho, vamos ficar aqui de boa enquanto isso Deixa o cara, ixi, pegou, pegou Eu peguei no flagra, peguei pegando, peguei pegando Peguei pegando velho, tá, tem dois Nossa, tem só oito aqui mano, aqui é menor velho Aqui é menos que no Toy Story velho, eu tô vendo ali ó Tô vendo ele ali Tava no... Ele vai me ver aqui Ele vai me ver aqui Ele vai me ver aqui, vai embora, vai embora, vai embora Vambora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Beleza, não me viu Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu Não me viu, não me viu, tá de boa Tá suave na nave Tá suave na... Será que ele vai me ver se eu vim aqui? Calma, 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 calma O pegador tá ali ó, tá ali ó Tá ali na frente o pegador Calma, 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 calma Calma, cadê ele? Ai, olha ele Ai, tá em torno aqui, tem os dois aqui na frente Ai, o que é o cara? Ai, cara Os dois tão ali embaixo agora Os dois tão ali embaixo Beleza Nossa, o cara dibrou, mano O cara foi dibrado Dibraldinho Dibraldinho Ixi, o outro tá vindo pra cima É esse daqui, caraca É, é, é Caraca, eles não me viram aqui ainda Boa, galera, boa Olha esse daqui Olha que lugar bom Olha que lugar legal, velho Beleza O bom daqui, pessoal É que se ele vier daqui, eu posso correr pra lá Se ele vier daqui, eu posso pular, né Então é bem mais fácil Tá, falta um set ainda, velho Calma, galera, calma, calma Não vamos se afobar, não Olha uma câmera Uma câmera X É nóis Será que é um pegador ali? Ai, é um pegador É um pegador Sai, 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 sai Corre, 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 corre Calma Calma Ele tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Pulo, 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 pulo Pulo e volta Ah, não Invisível, 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 invisível Invisível, 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 invisível Invisibilidade Invisibilidade é tudo Invisibilidade é tudo Invisibilidade é tudo Invisibilidade é tudo Beleza, beleza, beleza Deu certo Deu certo Se pá, deu certo Se pá, deu certo Corre Corre Só nos dibre Só nos dibre louco Só nos dibre Nem o que eu me pegar mesmo Nem o que eu me pegar mesmo O dibre O dibraldo Nossa agora eu me ferro Ai não Não Eu fiquei no cantinho Eu fiquei no cantinho Não Não Eu tava no cantinho Eu tava no cantinho Não 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 Me pegaram Eu tava só no cantinho Cara eu nunca tive nada Eu tô bem triste Ai velho Que ai Mano Eu também entrei no lugar Que não tinha saída Eu dei cada dibrada Nos cara Nossa senhora Ah mano Eu tô bem triste agora Na moralzinha Ah eu não queria ter sido pego Velho Ah mano Ah velho Ah mano Que raiva Vai Que raiva Velho Que ódio Eu tô com raiva de mim mesmo agora Velho Porque eu fui pego Ai meu Deus do céu Viu Deixa eu subir aqui Vamos ver se não tem ninguém Aqui em cima Ah deve ter alguém Malandro aqui Deve ter alguém por aqui Não Não tem Calma 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 Cadê a... Ixi aqui Aqui dentro Aqui dentro Ai não é Velho Caraca Achei que era um cara Velho Tava com o nick meio Sei lá Ixi aqui não Aqui não Calma Velho Faltam 4 minutos Faltam 2 caras Velho Onde que eles estão Velho Nossa Os caras se esconderam Mais que tudo Agora também né Caraca Velho Caraca Pelo amor De misericórdia Amada Velho Cadê esses filhos da mãe Meu Deus Mano É que eu não conheço O mapa velho Pra saber onde Que eles podem estar Ou não Caraca Cadê esses malditos Velho Opa 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 Calma Caraca Falta 2 caras Sério que a gente Não vai conseguir achar Velho Sério isso time Vamos time Vamos time Vamos time O cara não foi pego ainda Vamos time Nossa mano O cara deve estar tipo Sei lá Uma pausinha pra foto Xiii Beleza Vamos ver por aqui Caraca velho O cara é um ninja mano Ele é tipo aquele cara galera Quando você jogava esconde Na sua rua Aí Na sua escola Bati o sinal Sua mãe tirava pra entrar Pra casa Tá ligado E mano Ela Ele ficava lá Escondido ainda Tá ligado Ele é tipo esse cara Velho Nossa O cara tava aqui Que maldito Que maldito Tem outro aqui Nossa Que maldito Que maldito Que maldito Sobe 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 Calma 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 Meu Faltam 2 minutos E falta um cara, velho Que raiva O que é esse tio, velho? Na moralzinha Ô tio, aparece aí, velho Nunca te pedi nada, meu Nunca te pedi nada Caraca, meu Ai, que ódio Será que ele tá aqui dentro? Será que ele não tá aqui dentro, não? Ai, eu achei que era o cara, velho Filho da mãe Eu achei que era o cara Filho da mãe Eu achei que era o cara, meu Eu achei que era o cara Falei, nossa, achei, velho Mas não era Mas não era Mas não foi dessa vez Não foi Não foi Caraca Caraca, velho A gente não vai achar, velho A gente não vai achar ele A gente não vai achar ele Meu Deus Meu Deus do céu Não vai achar Não vai achar Não vai achar, velho Que não Que não Que também não Caraca, velho Que maluco sumido, velho Nossa, que raiva, velho Que ódio Na moral, meu O menino esconde muito, velho O cara se esconde muito, velho Na real, velho Caraca, meu O maluco se esconde pra caramba E eu não faço ideia, mano Já rondei esse mapa Como se eu fosse um retardado mental, velho E não achei ele Oh my fucking god Oh my fucking god Tá, faltam 30 segundos Agora já era, velho Agora já era Putz, meu Sério isso? Não abre, velho Ai, mano Que raiva Que raiva desse menino Sério Que raiva O cara conseguiu ganhar, velho Filho da mãe Filho de uma mãe, velho Nossa Nossa, GG, velho Caraca Devia mostrar, né Onde que o cara tava, né Depois de se acabar Que ele é bem legal, tá ligado Mas, galera É isso aí Esse aí foi o vídeo Espero que vocês não curtam Esse vídeo esconde-esconde Se curtiu, já sabe Deixa aquele like Que é muito importante Pro vídeo Reparou o canal, beleza E é isso aí, galera Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Com o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis Ok, galera Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E sabe Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E